O que você falou, Fred? Eu peço que comece a chuvar. Eu não tô nem se dando a ver errado. É uma chuva! Você está com a sua bicicleta? Não! Não! O primeiro está com a sua bicicleta, o outro está com a sua bicicleta. 1 minuto Vamos lá, já que está gravando Está gravando Vamos lá Depois eu pego um carrito nentito e depois eu vou pegar ele É melhor que eu boto faz Vamos pegar uma Vamos fazer a limpa Vamos jogar agora É moto-onda? É, tá rondo, meu irmão, esse. Achei uma mira 8x, eita porra do caralho. Ó, ó, barulho da chuva, ó. Olha o barulho da chuva. Ah, coisa boa! Eu acho que eu tô fazendo uma coisa errada, tô sem colher, sem nada. Deixa eu ver que lado tá aqui. Deixa eu ver que lado tá lá. Vou mostrar alguma coisa aqui na guarrita. Pois é, eu me lembrei de chuva, cara. Não tava chovendo no pub, cara. Antes era top. Até choveu, choveu. Deixa eu ver se eu não correr. Deixa eu ver se eu não correr. Deixa eu ver ali porra lá. Vamos pelo mato. Ninguém morreu ainda, o jogo começou recém, mas não tem ninguém nessas casas. Se tiver, vou mandar ali a chuva, tentar pelo menos, porque tô sem colher, né? Vamos olhar bem pra frente. Olha, tem um carro aqui. Eu vou pegar esse carro pra mim. Tchau, então eu vou pegar esse carro. Tchau, então eu vou pegar isso. Tchau, então eu vou pegar esse carro. Eeeh chuvinha boa éeeh Tomara não pega água naquele ponto que nós estamos Estamos trabalhando Tomando água Marcos Fogo tomando água Ah Fodido É tudo os peitos até se acostumar Tá vermelho Ixi aquele carro tava ali já Ai 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 Tá vermelho Tá vermelho Tá vermelho Tá vermelho Solito Eu vou ter que pegar o carro lá na minha Estão onde Estão lá Eu vou pegar esse carro E ver se o carro é aberto Deixa eu ver o Jeep Vou ver de Jeep que é melhor Mas tem um outro carro aqui dentro Não eu vou com esse aqui Mais difícil acertar no motorista 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 Eita chuvinha boa é Olha o barranho da chuva galera Eita 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 Se tiver um no meio da rua Passar em cima Eita 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 Para acontecer Vejo Paraising Eita Tem O que é meio de moto? Está ralado, Ricardo. Contesta alguma coisa nesse lugar aqui? Certo. Vamos para dentro do rio agora. Vamos ver se vem me achando a dano aqui eu estou morto. Vamos ver se vem caminhando pela barranca do rio. E sol e chuva, a casa mesmo é viúva. Se você quiser me ajudar a comprar um celular melhor que esse aqui não vai mais rodar esse jogo, estou faltando espaço. Já me ajuda aí com 50 centavos, 1 real, 10 centavos, 20 centavos, qualquer coisa eu agradeço. O pique 021, 524, 740, 07. Vamos ver se eu quiser ir para o outro lado. Eu tenho que voltar para a casa mesmo. Aqui vai, 1 de 43. Aqui vai. vamos ver o que tem tá ali nadando pra matar ok, obrigado já caiu não já é não quer jogar equipe também não pioche quer jogar sozinho não vai jogar não é vamos morrer, quer ajudar depois por favor me lembrem marcou a local atenção marcou um veículo vamos lá 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 São as chuvas cada momento de viúva. Por favor, me lembre. me got it got it marked a location marked a vehicle i'm recalling a teammate thanks help help keep alive i'm going to save you don't get out of the game 4 players i'm going to play 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 the travel i'm going to play